Você sabe quando eu vejo assim, quando a gente senta aqui no nosso banco aqui, nordestino assim e tal, eu sempre tenho que contar um casinho, né, que tem a ver com esse negócio de nordestino e tal, né. Eu estava me lembrando, vendo aqui, estava me lembrando de um caso que Aldemar Paiva, o grande Aldemar Paiva lá de Recife, de Olinda, o grande escritor, o grande poeta, de vez em quando declamo poemas dele aqui, de vez em quando eu gosto de lembrar dele, até uma questão de saudade dele, um abraço Aldemar Paiva, grande poeta do Recife, de Olinda, um grande beijo para vocês daqui de São Paulo, Aldemar Paiva. Mas ele contou, ele conta muito bem o caos e no meu programa ele contou esse caos, um coronelzão com a mulher dele, coronelzão assim, de quase 80 anos, mais ou menos que nem eu assim, visitando uma feira de gado, né, de gado, zebu, gado não sei o quê, e só o macho, reprodutor, que eles falam, e ele, cara, eu quis ter no branco, assim, ele de braço dado com a esposa dele, visitando os lugares que tinham os bois lá, né, os touros. Chegou no primeiro ali, tinha um caboclo que falava bem dos touros, falava da qualidade, tal, né. Ô, coronel, ó, ente, coronel, para o senhor ver esse tour aqui, esse tour aqui é zebu. Coronel, esse tour aqui, ele cobre duas vezes por dia. É, ele cobre a vaca duas vezes por dia. Aí o coronel, o coronel, ah, é, e a mulher cutucou ele e falou, tá vendo, tá vendo. Ele foi, pigarreou, né, pigarreou, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E foi andando, muito obrigado, sim, senhor, e foi embora. Foi para outro lugar que tinha outro touro, tinha lá um touro, gérsei. Ô, coronel, foi bom o senhor aparecer, esse aqui é um gérsei, isso aqui, ó. Ele cobre cinco vezes por dia. A mulher tá vendo, tá vendo. E aí, obrigado, obrigado, sim, senhor, sim, senhor. Vamos, 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 vamos. E foi indo, e foi indo. E em cada lugar que ele chegava, coronel, esse tour aqui é não sei o quê, aí é raça tal, veio da Índia, não sei o quê, cobre cinco vacas. E aí, a mulher tá vendo, e já tá aqui, não aguentava mais a mulher, né. Aí, de repente, chegou no lar, coronel, esse touro aqui, é um touro que ele cobre cinco vezes por dia, né. Quando a mulher ia falar, tá vendo, ele falou assim, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu me diga uma coisa, cidadão, é sempre com a mesma vaca. Aí o, não, aí o caboclo falou, não, claro que não, ele falou, tá vendo. Bom dia, Brasil!